E aí, na esquerda, uma cerca. Uma cerca, uma cerca. Achei não, gente. Acho que eu achei. É uma cerca que tá, tipo, fazendo um circo. Tem que ouvir ali, mas não deu tempo. Não, é no terceiro morro. É o primeiro, é o segundo e o terceiro. No terceiro morro, a esquerda. É tipo... Um 360, né? Achei não. Hum... Transcrição e Legendas Pedro Negri